Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Vou compartilhar com vocês esse lindo arranjo que eu já ensinei como montar. Esse foi selecionado um buquê de flores com a cor rosa e com a cor lilás. Eu utilizei como acessório algumas folhas de ocaíta. Lembrando que essas flores são permanentes. Podem deixar o seu ambiente muito mais harmonioso. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe. As flores permanentes é uma grande opção para você que não tem tempo de cuidar das plantinhas dentro de casa. Você pode deixar o seu lugar muito mais bonito ou decorar o seu escritório ou o ambiente que você passa mais tempo. Um grande beijo, Nisa Brasil!